Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima que você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, mas pode assistir também pela internet, né, lá no site www.boasnovas.tv. Uma alegria contar com a sua companhia aqui todas as noites no nosso programa. Uma delícia poder estar aí do seu ladinho, na sua casa, refletindo com você sobre temas relevantes. Gratíssima pela sua companhia e o meu agradecimento especial também para você, querido Semeador de Boas Novas, que tem entendido a nossa missão, que tem entendido que aqui, além de fazer entretenimento, nós vamos muito mais, vamos além disso, né, porque nós queremos levar até você o amor de Jesus em tudo o que fazemos, em tudo o que falamos, né, e quando a gente tem uma vida melhor, com mais condições de reflexão, isso também é ter vida plena e abundante, como aquela que o próprio Senhor Jesus deseja e preparou para cada um de nós. Querido Semeador, você nos ajuda a realizar a nossa missão, a cumprir os nossos objetivos, a cumprir o id de Jesus e por isso nós somos gratos a você, que esse próprio Senhor Jesus que conhece o teu coração e sabe por que que você escolheu a Rede Boas Boas Novas para semear, ele possa te retribuir de forma abundante, através de bênçãos materiais, de bênçãos espirituais e te renovar a cada dia. Graça e paz para todos vocês que nos acompanham aqui na Boas Novas. Cabeça para Cima de hoje vai trazer para você um tema que ele pode ser da maior relevância, especialmente para você que é um jovem e que de repente aí está buscando definir a sua vida profissional, outra vez você que é um adulto e está querendo redefinir a sua vida profissional. Aqui no Brasil, via de regra, nós somos empurrados a entender que só os cursos superiores, eles são capazes de dar ou de gerar realização profissional. Esquecemos que podem existir outros caminhos, mas eles existem. E os cursos técnicos técnicos são um caminho muito efetivo. Cursos técnicos que capacitam alunos com conhecimentos práticos e são capazes, sim, de poder realizar desejos, realizar sonhos pessoais e também expectativas profissionais com alto desempenho. No Cabeça para Cima de hoje, nós vamos conversar sobre os cursos técnicos como uma opção de vida e de carreira. Começamos com o nosso informativo. Apesar de, na avaliação da população, os cursos técnicos e profissionalizantes serem um caminho rápido para conseguir emprego, a procura pela educação profissional ainda é muito baixa no Brasil. Apenas um em cada quatro brasileiros já frequentou ou frequenta algum curso de educação profissional. Pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, a Uibop mostra que mais de 70% dos ex-alunos de cursos técnicos de nível médio conseguem emprego no primeiro ano depois do curso. De acordo com o levantamento, 90% dos entrevistados concordaram que quem faz o ensino técnico tem mais oportunidades no mercado de trabalho e 82% afirmam que os profissionais com certificado de qualificação profissional têm salários maiores. Nas 34 nações mais desenvolvidas, a média dos jovens fazendo educação profissional é 35%, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Aqui no Brasil, a pesquisa do Uibop revelou que fica em apenas 6%, somando os que cursam o ensino médio integrado ao técnico e apenas o ensino profissional. Bom, bom momento, né, para a gente discutir, conversar sobre essas questões, uma hora aí em que o ensino médio vem sendo tão discutido, a gente vem debatendo tanto, um momento de mudança no governo e talvez seja a hora da gente olhar com olhos bem mais abertos e bem mais especiais para a questão dos cursos técnicos como uma formação séria, como uma formação capaz, sim, de trazer realização pessoal e profissional. O nosso tema de hoje é esse, cursos técnicos como opção, opção de vida, opção de carreira. Para falar sobre o tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Elaine Fucci. Fucci, ó, ela fica chateada quando erra o nome. E, Elaine Fucci, que ela é coach de orientação vocacional e também gestão de carreira, trabalha com consultoria corporativa, está de volta aqui com a gente, muitíssimo obrigada. Obrigada, sempre um prazer estar aqui com você. Para falar sobre um tema, né, relevante, que pode ajudar muita gente, né, Elaine? Com certeza, com certeza. Na realidade, existe, assim, o dado estatístico que passou agora, é uma coisa muito discrepante, né? Se imaginar que 35% em outros lugares e a gente só tem aqui 6% de comprometimento nisso. Eu acho que, assim, mais do que nada existe um problema cultural mesmo. As pessoas acreditam que precisam estar numa universidade para que tenham aceitação no mercado. E aí o que acontece? Você tem um vazio de vagas para essas capacitações dentro da indústria, dentro do comércio também, e que não é atendido, né? Eu acho que é uma questão cultural, uma questão de falta de informação, muitas vezes, né? E o mercado, de uma forma geral, acaba empurrando para o fortalecimento desse conceito errado, né? Desse conceito errado. Mas a gente volta já já a entrar no mérito, porque eu quero apresentar também para vocês. Alexandra Fahler, vocês já conhecem, ela é psicóloga clínica, orientadora vocacional e gestalt-terapeuta. Tem estado aqui com a gente também nesses assuntos, especialmente assuntos de educação. Muitíssimo obrigada por voltar aqui. Obrigada, Celeste. Sempre bom estar com vocês aqui, né? Obrigada pela oportunidade. Isso aí. Então, assim, de fato, eu acho que é um momento importante, né? Da gente conversar sobre essas questões. A gente tem visto que o ensino médio, já falamos aqui várias vezes sobre isso, ele, em vez de servir como um orientador para os alunos, ele tem servido como um desorientador, né? Provocando uma evasão enorme, enorme, enorme. E alguém está acordando, está se mexendo com esse assunto. Não está agradando, as propostas não estão agradando a todo mundo, né? Tem muita discussão em cima do tema, mas eu acho que o lado bom da história é que está se mexendo com o assunto, né? Está se mexendo com o assunto. Nessa proposta do ensino médio, será que vem aí um fortalecimento? Será que vem um direcionamento para a questão dos cursos técnicos como uma opção mesmo profissional? Provavelmente. Acredito que com essa reformulação pode ser que essa base cultural, que nem a Elaine falou, sobre como é que isso é divulgado, né? O quanto importante é fazer um técnico. Pode ser reformulado. Há três tipos de técnicos, né? Por exemplo, a pessoa que está cursando o ensino fundamental. Então, a gente pensa um pouco abaixo do ensino médio. Por exemplo, ainda estou no fundamental. Então, assim, quando eu vou para o ensino médio, aí já pode entrar o curso técnico, substituindo. Ou então, que é a segunda forma, pode entrar fazendo ao mesmo tempo o ensino médio, ensino técnico, né? Ou uma terceira forma, concluir o ensino médio e após entrar no ensino técnico. Então, são três tipos de formas. A primeira forma é substituir mesmo o ensino médio pelo técnico. Então, às vezes, pode ser que ajude nessa forma do pensar a respeito sobre o curso técnico. O mercado de trabalho, apesar, né? Como você colocou, tem muitas vagas, vagas abertas aí. A gente ouve muito isso, né? Olha, tem um momento que o país vive de mais de 13 milhões de desempregados, mas existem vagas abertas que não conseguem ser preenchidas por uma questão de formação, né? Esse gap muito voltado para os cursos técnicos ou não? Não, existe sim. Existe uma demanda grande para esse tipo de capacitação, né? Que, como ela falou, existe essa possibilidade de você fazer junto, de você fazer depois, você poder fazer junto, poder estudar num colégio, que é o que chama de concomitante, né? Que você estuda num colégio normal de ensino médio e faz em outra instituição o ensino técnico. Ou você pode fazer o que a gente chama de subsequente, você terminar o ensino médio e entrar e entrar para o ensino técnico, que é onde há a grande barreira, né? Porque eu acho assim, ainda existe a ideia de se fazer o ensino técnico junto com o ensino médio, né? Porque, ah, não se faz aí, você passa para o nosso efeito, você passa, né? Que você começa a fazer. Mas, posterior, não existe. Existe sempre aquela ideia, não, eu terminei, eu vou. Ensino médio tem que ser caminho para o ensino superior, né? Tem que ser caminho para o ensino superior, né? Então, assim, além de existir isso, eu acho que existe, se for fazer junto, eu acho que existem duas vantagens. Pelo menos, você já tem uma ideia, se você vai depois cursar uma faculdade, então, quando você faz o ensino médio junto com o concomitante, você já tem uma ideia, você tem aplicabilidade disso já no mercado, né? Claro, você tem uma formação em ensino técnico médio, não é uma formação universitária. Mas, de qualquer maneira, você está galgando, digamos assim, né? A tua carreira, né? Porque você já está atuando, você tem, dentro do ensino médio, tanto parte teórica quanto parte prática, que eu acho que é o grande diferencial para você sentir no teu dia a dia, como você vai estar atuando. Eu acho, assim, que se você não se decidir, pelo menos você vai saber o que você não quer. Elaine, e tem um outro fator que eu acho muito importante. Quando eles escolhem fazer o ensino técnico, né? Aproveitando o tempo do ensino médio, há uma questão que eu sempre me questiono, a questão da maturidade, porque eles são muito novinhos. Então, assim, como é que, de repente, o garoto que está nessa fase, ah, vou aproveitar melhor o meu tempo, fazendo logo um profissionalizante. ótimo, mas acho que aí eles têm que ter um sedimento, né? Como é que eu posso escolher? Eles são muito novos, são ainda muito imaturos, não têm uma vivência. Então, de repente, é interessante eles visitarem a escola técnica, saber quais são os cursos disponíveis e conversar com os profissionais das áreas que eles têm interesse. Por quê? Eu trabalhei em alguns anos numa consultoria, né, de gestão de pessoas e lá a gente fazia vagas, eu era coordenadora de uma equipe. E a gente recebia milhares de currículos, assim, 10 mil de técnico de segurança do trabalho. Não tem vaga. Também não tem vaga, por quê? Eles se concentram num curso técnico que tem pouca vaga. Ou então, petróleo e gás, que também era muita gente fazendo curso técnico e não tem vaga. Então, assim, não existe só esses dois cursos, existem vários outros, um leque de opção e que realmente o mercado carece dessas pessoas. Então, assim, não ir, ah, tem muito petróleo e gás hoje no Brasil, o quanto que também o técnico de química pega essa vaga, porque eles vão estar disputando junto. Pois é, e aí talvez a grande questão seja onde, né, onde que esse jovem pode buscar as informações, esse jovem, esse profissional pode buscar as informações do que que são as possibilidades dos cursos técnicos começar a ter essa informação de possibilidade de mercado, mesmo mercados mais restritos, mercados mais abrangentes, né, porque também você vai para um curso superior e aí você fala, tá bom, vou fazer direito. Uau! Quanto que esse mercado também já está super lotado, né, você acaba esbarrando um pouco com as mesmas questões. Então, a gente vai acabar falando também, e é natural isso, acho que é perfeito que vocês estão colocando, dessa questão da maturidade, do olhar, da escolha, né, da gente analisar, não é entrar e fazer a sua escolha de uma maneira... É, se já é difícil, né, para o ensino médio, para eles se sentirem, terem maturidade vocacional, para poderem fazer escolha, é claro que terminando o ensino fundamental vai ser mais problemático ainda. Então, assim, o mesmo olhar, né, que a gente comentou, teve a oportunidade de estar aqui com você, falando sobre orientação vocacional, onde as escolas, né, deveriam estar se preocupando com essa orientação, com essa informação, né, para que todo mundo pudesse fazer. A gente falou qual a importância da orientação vocacional. Então, assim, para o... como a Alexandra bem colocou, para o técnico também teria que ter essa análise, não é só o que está dando dinheiro. A gente acaba ficando também no ensino, no ensino, no... nas universidades com direito, economia, engenharia, medicina, as mesmas. Ou que, comparativamente, seriam as mesmas do engenharia de segurança do trabalho. Seriam as mesmas. Sendo que tem o diferencial que quando eles estão no técnico, então eles estão se especializando e uma carreira que não tem tanta possibilidade como direito, que a gente pode, né, trabalhar com civil, com área de família e etc. Que é sempre uma especialização também, né? Que é sempre uma especialização também. Vamos fazer o seguinte, eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo? Eu vou para o intervalo e a gente volta. Vamos falar quais são as possibilidades de cursos técnicos que a gente tem hoje no mercado? E a gente ficou assim entusiasmado porque vocês trouxeram aí algumas indicações de curso que a gente nunca ouviu falar e que, de repente, são excelentes mercados, né? Excelentes mercados, estão aí requerendo profissionais e não tem profissional no mercado, né? Vamos dar dica para o pessoal aí, opções, né? É ajudar nesse olhar para a possibilidade de cursos técnicos, tá bom? Mas vamos para o intervalo. Hoje aqui a gente quer chamar a sua atenção para os cursos técnicos que são oferecidos aí pelas escolas aqui no Brasil, garantindo para você que eles são excelentes oportunidades de crescimento profissional, sim, de realização pessoal. Muitas vezes a gente fica, né, impulsionado pelo mercado mesmo, considerando que só o ensino superior é que pode me dar oportunidade e, na verdade, não é bem assim, né? Tem muito curso técnico por aí e a gente tem visto que um dos grandes motivos da evasão escolar de jovens é porque eles precisam trabalhar, precisam ter alguma forma de sustento. Aí não dá para trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E como eles não veem muito sentido no ensino médio, o que é que eles fazem? Vão trabalhar e acabam perdendo a oportunidade de uma formação e aí daqui a pouco, sem formação, nem do ensino médio, tem mais dificuldade no mercado de trabalho e acabam caminhando para subempregos mesmo, né? Ou empregos que não os realizam pessoalmente. Como é que é a sua opção de cursos técnicos? Vamos começar ajudando o pessoal a sair das caixinhas do técnico de segurança do trabalho, do técnico de enfermagem, do técnico, quais são? É, tem técnico, por exemplo, de naval. Então, assim, imagina, né? O garoto que está pretendendo, de repente, futuramente entrar na faculdade, se ele puder antecipar a especialização dele. Então, para trabalhar lá com os navios, tem um técnico de material, que é o quê? Quais são os materiais adequados para fazer, de repente, uma máquina de raio-x ou então de um equipamento naval também ou diversos outros equipamentos. Então, são técnicos que o mercado hoje em dia carece mesmo. E isso é um passo antes de uma futura formação, né? Hoje, no estado do Rio de Janeiro, a UFRJ tem forma de nove a dez pessoas em engenharia naval e engenharia de materiais. E técnico, menos ainda, né? Então, é uma ótima possibilidade para essas pessoas. De lutaria também, por exemplo, a fazer instrumentos musicais. Tem técnico também disso. Para quem é músico e gosta dessa área, existe um curso técnico específico. Então, vai muito do jovem se conhecer. O que eu gosto? Qual é a minha visão de futuro? E dentro disso aí, se informar. Como é que ele pode se informar? Através dos sites. A Elane vai falar de um site bom, daqui a pouco. Através das escolas técnicas. Ir até lá, procurar se informar. O que faz o profissional? Quanto tempo de atuação que precisa? Geralmente, é um ano e meio, dois anos de curso técnico. Então, curso técnico é para aquela pessoa que quer colocar a mão na massa sem perder tempo na teoria, entendeu? E tem possibilidades ótimas. Já começa aí, né? Entrando no mercado com uma certa solidez. Pode mudar, porque tudo na vida pode. Mesmo curso superior, tanto a gente muda. Quanto mais o técnico. O importante também é que ele saiba que, assim, a capacitação dentro de um curso técnico são, no mínimo, 800 horas. De 800 a 1.200 horas. Quer dizer, é reconhecido pelo MEC. Existe uma estruturação de toda a bagagem que ele vai ter, tanto teórica quanto prática da situação. Então, assim, às vezes, assim, aquela... Não considerar como um curso de eficiência. Mas é, ele tem um diploma que é reconhecido pelo MEC. Tem a carga horária que o MEC estabelece, entendeu? Para aquela função. Então, assim, mesmo que ele... Ah, não estou no nível universitário. Mas, às vezes, as empresas não estão precisando daquele. Às vezes, no universitário, não tem a vaga. E no técnico, tem. E ele, de repente, visando aquele tipo de coisa. Ah, porque eu vou ganhar mais se eu já estiver num curso universitário. Mas não quer dizer que ele não possa fazer uma carreira dentro da própria empresa, né? Entrando como técnico, como ela falou, se estou em engenharia de materiais. Eu até estava fazendo um trabalho de orientação vocacional. E, justamente, engenharia de materiais é uma coisa que está demandando. Tanto a nível universitário, quanto a nível técnico. Existe procura de mercado para isso. Então, assim, por que não você, dentro dessa possibilidade... E eu estava pesquisando, até para poder trazer isso, assim, bem fresquinho para vocês, né? E tantas, nem eu sabia, tantas, tantas, tantas possibilidades, que o que acontece? Mas só que o jovem, ele também tem que fazer essa pesquisa. É importante. Claro. Porque quando ele faz a pesquisa, e ele começa a ver a possibilidade dos cursos, ele começa a validar dentro dele interesses. Claro, claro. E quando ele... Com o que ele se identifica, né? E o que é isso? Poxa, como ela falou, não, construir peças e tal. Então, eu vou lá, vou pesquisar. O que eu tenho que fazer? Como é que vai ser o meu dia a dia? Como é que... Então, assim, ele começa a descobrir um mundo à parte. Porque senão ele fica numa zona, que a gente chama de zona de conforto, mas que, infelizmente, se o mercado estivesse absorvendo todo mundo depois, ótimo. Só que não está. Então, existe esse vazio, né? E tem uma zona que a gente pode chamar que ela é de super conforto. É uma zona onde poucas pessoas estão, né? Onde poucas pessoas estão e, de repente, você pode sair na frente. E a gente está falando disso, de cursos técnicos que estão aí. O mercado está querendo, está todo mundo disputando uma vaga de não sei o que lá. E, de repente, você pode ser único no mercado para vagas que são demandadas. Você tem um site aqui. Tem? O pessoal pode consultar. Eu vou colar, tá, gente? Porque eu não decorei, não. Eu vou colar. E as pessoas podem entrar e depois ir pesquisar lá e ver opções de carreiras de formação técnica. Isso. É systech.mec.gov.br barra consulta pública unidade ensino. Perfeito. É meio grandinho, mas assim, ali te dá por local, você clica, ele te dá uma lista de todas, por cada instituição, por local, cada instituição, a lista de todas as carreiras, todos os cursos, tá? E aí você clica no curso para saber o que o curso faz. Quer dizer, é uma pesquisa que vai te dar um pouquinho de trabalho. Mas, espera lá, a gente está falando de carreira, lógico, tem que pesquisar. A gente está falando do futuro, né? A gente está falando do futuro deles, né? Então, eu acho que vale a pena... Systech.mec.gov.br barra consulta pública unidade ensino. Perfeito, perfeito. Daqui a pouquinho você vai ter esse site também aparecendo aí para a gente e você pode anotar e pesquisar e buscar, descobrir, né? Opções aí de formação técnica significativa. Quem pode se inscrever num curso técnico? Qualquer pessoa, de qualquer idade, ou são colocadas limitações? Como é que funciona isso? O critério é a pessoa ter um ensino fundamental. Então, pode ser a pessoa de 14 anos que está entrando para um ensino médio, como aquela pessoa com os seus 17 que está finalizando. Então, o critério é um ensino fundamental. Então, qualquer um, tendo esse critério, pode vir a fazer um curso técnico. E hoje, nesse mercado de tantas pessoas desempregadas, né? Teve um momento que a nossa ex-presidente Dilma mandou uma contadora lá e fazer o Pronatec, né? Para buscar novas oportunidades, né? Mas talvez hoje a gente olhe até com outros olhos para essa questão, né? Uma economia tão aí comprimida, essa coisa toda. Muitas vezes você tem uma formação profissional, não está conseguindo se colocar e entre ficar fazendo nada e ficar fazendo um curso que pode dar uma oportunidade. Quer dizer, alguém mesmo com o curso superior, desde que ele tenha, claro, se está no superior ele tem que ter o ensino médio, também pode entrar para um curso técnico e não vai ter restrição nenhuma. E quando ele está já com o ensino médio finalizado, através inclusive do SISU, né? Que é o SISU-TEC. Ele pode se cadastrar no SISU para que ele opte por essa vaga de capacitação técnica através do Enem, né? Através do Enem. Ele faz o Enem e se inscreve no SISU-TEC com disponibilidade depois para ver. Inclusive, eles focam muito no pessoal de baixa renda, no pessoal que estudou em colégio público. Ou seja, para justamente ajudar, por quê? Porque é uma formação que vai te colocar apto ao mercado, num período menor, você vai estar, né? Com dois anos, entre um e meio e dois anos, você vai estar nesses cursos técnicos subsequentes, você vai estar apto para trabalhar no mercado e usando, inclusive, o próprio Enem, que você já pode se cadastrar e fazer. Quer dizer, existe muita possibilidade aí. Muitas vezes a gente vê, também, nós já falamos um pouquinho sobre isso, que o mercado, ele é um pouco responsável por essa questão. Porque, às vezes, você vai lá para uma vaga, se candidatar para uma vaga e está lá pedindo curso superior, isso, aquilo. Se você não tiver um diploma de curso superior, de repente, você não entra, nem é considerado para aquela vaga, quando a vaga nem precisa. Ela é usada muito mais como critério de seleção, né? Até que ponto a gente pode ter uma esperança de que esse mercado também ajude a incentivar as pessoas a se interessarem por um curso técnico? Porque isso também faz parte desse olhar ou dessa cultura que acaba sendo estabelecida de curso superior, curso superior, curso superior. Sim, eu acho que eles têm que ampliar o campo de visão, porque, às vezes, o perfil da vaga vem do gestor do lugar. Então, por exemplo, se ele tiver um técnico na Cefete ou no Faietec, pode ser que ele abra possibilidade para as pessoas de um técnico, porque como ele fez e como é a vivência dele, ele sabe que é muito bom, inclusive. Mas, às vezes, a pessoa vem de uma outra forma, né? Vem direto de um ensino superior e está ali como gestor e não tem esse tipo de percepção. Então, é difícil, vai uma coisa de cultura da empresa, de quem é aquele gestor ali daquela área. E, por exemplo, Petróleo e Gás. Eu cheguei a fazer várias vagas para grandes empresas no Brasil. Não sei se eu posso citar aqui. Posso? Não, devo. Você que sabe. É, Chevron, Shell. Então, assim, são grandes empresas, né? Que a gente está falando. E lá, o que era percebido? A cultura era de pessoas que vieram da área química, de engenheiros químicos, técnicos químicos. E aí, vai uma coisa de que a gente percebe que o gestor e, às vezes, a empresa não está tão aberta aos novos cursos, como Petróleo e Gás, o técnico do Petróleo e Gás. Então, assim, às vezes, eles confiam tanto no que eles conhecem que pouco se abre possibilidades novas. Então, a gente está falando, assim, da cultura organizacional e das pessoas que estão ali dentro. Os profissionais, talvez, fazendo parte dessa cultura mesmo, né? Os próprios profissionais têm preconceito contra cursos técnicos? Ah, você é um técnico. Você não é um engenheiro. Você é um técnico. Você não é um médico. Você é enfermeiro. É um curso técnico. Existe uma coisa? Existe preconceito? Você diz a empresa? A parte organizacional? Empresa, as pessoas, de modo geral. Eu acho que, assim, acaba sendo o ovo e a galinha, que nasceu primeiro, né? Porque, não sei se você concorda comigo, porque as pessoas não querem, ah, não, ficam com restrição a fazer um curso técnico, achando que o mercado de trabalho não vai absorver, porque vai preferir pessoas de nível universitário, né? E as empresas, por sua vez, também, é o que ela falou. Às vezes, ela também precisaria ter esse esclarecimento, porque não necessariamente precisaria ter uma pessoa de nível universitário para exercer aquilo. Inclusive, os cursos técnicos, eles até têm piso salarial, né? Os cursos técnicos que são reconhecidos pelo MEC, eles têm a diferença de um curso profissionalizante. Um curso técnico, mesmo, com essa carga horária e tudo, com essa certificação, ele tem piso salarial. Então, às vezes, você vai pegar uma pessoa que poderia ser um técnico para executar aquela função, mas é o que ela falou, às vezes, também, problema de esclarecimento do próprio gestor, né? Não, o mercado está aí, tem um monte de engenheiro por aí, então, a gente botar vai vir engenheiro, vai aparecer engenheiro, né? E aí, ele acaba até sendo subaproveitado, né? Para fazer uma função que, teoricamente, nem precisaria estar fazendo. Às vezes, o engenheiro vai e vai ficar infeliz naquilo que ele está fazendo, né? Porque ele vai se sentir efetivamente subaproveitado. E também falta divisão, porque o técnico também tem um piso salarial, que o engenheiro tem outro. Então, aquele técnico, naquela empresa, atenderia super bem, ficaria feliz, porque ele sabe qual é o piso salarial para a formação dele, ele teria a função bem desempenhada, mas ele acaba pagando mais, porque ele bota o engenheiro para fazer, né? E aí, ele tem que pagar, realmente, o piso de engenheiro, aí é outra qualificação, é outra coisa, né? Perfeito, perfeito. A gente está vendo, portanto, que existem algumas barreiras a serem superadas, né? Para essa questão do desenvolvimento e para se ter o curso técnico, efetivamente, como opção valendo no mercado. Tem a questão dos profissionais, tem a questão das empresas, tem a questão das políticas de governo, formação, etc. Eu vou para o intervalo e queria, depois, no próximo bloco, poder ouvir um pouquinho de vocês como, o que a gente precisa fazer para superar essas barreiras. Como quebrar esses muros que estão aí e ajudar que a gente possa ter esse olhar e alcançar esse patamar de formação de profissionais, mudando essa estatística, né? Se nos países mais desenvolvidos a gente tem 35% de pessoas com formação técnica e suprindo e dando resultado bacana, é como que a gente pode elevar os nossos 6%, né? O que é que precisa ser feito para isso, tá bom? Vamos para o intervalo. Isso aí, né? Você confia num curso técnico profissionalizante? Você talvez tenha deixado de fazer um curso técnico por não conhecer as possibilidades, né? As oportunidades por achar que o mercado de trabalho não vê com bons olhos os técnicos só as pessoas que têm formação superior, né? Por um lado isso é verdade, mas a gente tem que pensar que o profissional, ele se estabelece, né? Ele vai dar muitas vezes o tom com a sua qualificação profissional, com a sua formação e como ele chega. E quando a gente está com a formação certa, no lugar certo, a chance de realização profissional, sem dúvida nenhuma, ela é muito maior, né? Vocês que trabalham com isso orientam pessoas, orientam empresas, né? Lidam com toda essa questão. O que a gente pode fazer para mudar o rumo dessa prosa no Brasil, mudar a mentalidade das pessoas, das instituições, né? Há um comércio, não sei se a Elane concorda, também das escolas particulares, né? Que tratam o ensino como um comércio. Então, assim, não é interessante para uma escola particular perder um aluno para um ensino técnico. Então, acho que começa também da parte cultural da posição da escola. Até que ponto eu estou promovendo educação e até que ponto eu preciso daquele aluno para girar o meu fluxo de caixa ali dentro, entendeu? Então, há essa questão muito, muito importante. E também uma coisa de cultura dos pais. acho, poxa, para o meu filho ser valorizado e para a nossa sociedade, é bem visto a graduação. Então, assim, será mesmo que uma graduação vai garantir uma empregabilidade tão boa quanto um técnico, né? Então, acho que são questionamentos válidos para serem feitos. e para a gente mudar e fazer com que esses pais, eles apostem mais, né, no curso técnico e não achem que os filhos não deram certo, né? Que não chegaram lá. E também não invalida você ter feito um curso técnico, não invalida que você faça uma graduação depois? Ou seja, não é que você é técnico, vai morrer técnico, você só vai fazer isso. Ou seja, é uma construção de carreira, é uma possibilidade. Às vezes você vê, eu acho que as políticas públicas têm que mudar para nos ajudar nesse tipo de coisa. Por quê? O que é que fez com a faculdade, né, com as universidades? Ah, o brasileiro tem direito à universidade. Acho ótimo isso. Aumentou realmente a acessibilidade às universidades, eu concordo com isso. Mas o que está acontecendo, que você estava mesmo citando? As pessoas não estão conseguindo concluir. São quatro anos, entendeu? E, assim, conseguiram entrar, mas muitas vezes não conseguem porque precisam trabalhar, porque fica inviável, entendeu? Então, assim, se você pode, em dois anos, se capacitar a gerar renda, a gerar empregabilidade, e até depois que você faça a sua universidade e tal. Não, mas assim, todo mundo, eu não acho que assim, ah, ninguém tem, ah, só porque não tem tanta condição, não tem direito à faculdade. Tem, tem que ter. Só que a gente tem que ser realista no nosso dia. Hoje não é nem uma questão de classe, é uma questão mesmo de alocação dessa mão de obra no mercado. Não é nem porque pode ou que não pode mesmo, não. Até aqueles que têm condição de, um pouco mais de condição, mesmo os filhos que estão se formando, estão custando entrar no mercado por falta de vagas. Então, se existe um hiato aí que a gente possa preencher, né, dessas vagas, dentro da capacitação técnica, como eu disse, é reconhecido pelo MEC, você tem de 800 a 1.200 horas, você tem que fazer um TCC, você tem que ter um estágio, você tem estágio, quer dizer, tem toda essa viabilidade, não é uma questão assim, não é um curso de profissionalizante que você faz ali, um curso de fotografia que você faz em dois, três meses, tira um diploma pela instituição, não é isso, é totalmente diferente. É, inclusive tem técnico em fotografia também. Não, perfeito, eu ia fazer esse aditivo, eu ia fazer esse aditivo. Mas são 800 horas, é diferente. Isso, você tem o profissionalizante, né, para o cara que quer ser fotógrafo mesmo, e tem o cursinho ali que você faz um, se especializa, aprende um pouco mais, poucas horas e que você vai aprender a fazer fotografia melhor. Você trouxe uma palavra aí que eu quero dar um reforço bacana nela, porque em nenhum momento a gente está aqui ao falar, né, sobre a opção e a possibilidade dos cursos técnicos profissionalizantes, a gente está aqui sequer passando pela questão de direito ou não direito de fazer faculdade. Todos têm, a educação é, assim, dever, né, do Estado de oferecer, todo mundo precisa ter acesso mesmo, mas a gente está falando que essa fissura, né, essa coisa de se olhar para o ensino superior como a única possibilidade de realização profissional, de busca de um bom emprego, de, inclusive, de um bom salário, a gente está falando, exatamente mexendo com esse mercado, mexendo com formação para dizer, amplia o seu olhar, né, amplia o seu olhar e é quando a gente precisa trabalhar e eu falo assim com muita tranquilidade, comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos de idade, né, e eu achava ótimo, achava ótimo isso e nunca gostei de ficar sem trabalhar e é muito bom quando a gente tem uma, consegue ter uma formação que faz sentido para o mercado, né. Eu fiz alguns, posso chamar de profissionalizante, eu fiz administração. termos, a primeira escola lá em Manaus era a primeira escola que surgia de, é, para administração a nível técnico, né, é, e depois eu fiz o curso superior também de administração, eu fiz o curso normal, né, é, e depois fiz pedagogia também, né, e tanto a administração quanto a pedagogia fiz a nível superior com o olhar de trabalhar em empresa, eu nunca pensei em fazer o curso, é, normal, é, o curso, a pedagogia para trabalhar, para ser professora, para trabalhar em escola, eu fiz já com o olhar para trabalhar em empresa, na área de treinamento, desenvolvimento, é, 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 nisso, né. Agora tem até a pós, né, pedagogia empresarial, né, tem pós, né. Exatamente, exatamente, então tem tudo isso, né, o foco, o olhar com que a gente pode estar colocando, então, é, é, o que me estimula ainda mais a reforçar para você que o caminho do curso profissionalizante, ele é altamente estimulante, pode abrir muitas oportunidades e tem um mercado assim, ó, como a gente chama, boca aberta, né. É, você acabou validando ele na faculdade, né, você fez o profissionalizante, depois você acabou. E fui validando e, é, me encontrei, acho que são um curso que tem realmente tudo a ver comigo e depois fui buscando mesmo me especializar, né, dentro desses segmentos, então, é, não tô falando aqui de um negócio que vale para você, mas não vale para mim, não, é de verdade, é de verdade, né, é isso, é, há profissionais de arquitetura hoje, graduados, que vieram do técnico de edificações e o engenheiro civil também, então, às vezes, a pessoa já tem uma, uma escolha profissional certa, tem gente que nasce sabendo o que vai fazer, ah, eu quero ser enfermeiro, então, se você já sabe desde pequenininho que é com isso que você quer trabalhar, então, é excelente escolha, se for para um técnico, você já vai estar se especializando e, posteriormente, pode fazer sua graduação, como o caso do arquiteto, da administração, muito bom. Mas vamos falar de novo aí, eu queria que vocês dessem exemplos de opções de cursos técnicos que, de repente, as pessoas não enxergam no mercado. Olha, um curso interessante que eu acho, assim, que eu considero interessante é logística, né? Sim. Logística é muito interessante. Porque você não tem faculdade de logística, você tem logística em pós-graduação, né? E toda empresa, toda indústria, né? Qualquer distribuidora, qualquer, você precisa desse profissional de logística. O que é a logística? Ela vai ensinar o quê? Ela trata sobre o quê? A logística, por exemplo, se é uma empresa de alimentos, como é que eu vou fazer para o meu alimento, que é perecível, chegar até o meu destino? Distribuição. Então, como é que é feita essa distribuição? Vou precisar de um caminhão que tenha um termômetro para fazer esse transporte? Como é que é feito o transporte? Como é que é distribuído? É basicamente isso. Eu vou alocar meus produtos nos diversos locais onde eu tenho que distribuir na hora que está programada, para que tenha abastecimento em todos os lugares. Ou seja, ele trabalha com planilhas, ele trabalha fazendo todo esse esquema de distribuição. Então, assim, existe um perfil, existe, né? E é bem interessante no mercado, todo mercado. O que as empresas acabam fazendo? O comércio, de modo geral, precisa muito disso, né? O que as empresas acabam fazendo? Acabam tendo que pagar cursos para funcionários se capacitarem. Por quê? Porque, às vezes, não encontra no mercado nenhum nível técnico e aí, às vezes, não faz um nível técnico. A gente faz até um profissionalizante ou acaba aprendendo no dia a dia. Quando, na realidade, se você vai para uma vaga dessa já capacitado, tendo estudado 800 horas e tal e tendo uma certificação do MEC, imagina a diferencial, né? Um técnico também que eu acho muito interessante, que ele é de escrita criativa. Olha que interessante. Então, para trabalhar em redações, editoras, em jornais. Então, é um técnico brilhante que antecipa também a coisa do fazer uma graduação de jornalismo, de comunicação social. Então, esse, para mim, de luteria, que é o de instrumentos que eu havia falado. E talvez esse outro seja muito mais específico, né? Para desenvolver a escrita, roteiros, etc. É, excelente. O ideal também tem o Guia do Estudante, que tem no site. Você pode ir lá e ver, assim, uma lista também de técnicos e lá fala o que faz o profissional, como que ele pode se colocar no mercado, etc. É mais uma fonte boa para a pessoa pesquisar. Qual a Pronatec que você sugeriu, né? Eu sugeri, eu não, foi a Dilma. Mas ele é legal. Sugeriu que a Dilma fez hoje, a Pronatec. Ela sugeriu para a contadora lá, né? Mas, olha só, o que é o Pronatec? O Pronatec, ele foi criado justamente assim, né? A definição. Ele foi criado, na realidade, para democratizar o ensino técnico, né? Para que as pessoas tivessem mais acesso a esse ensino técnico, de uma forma gratuita, com seleção, né? Ele, inclusive, a ideia, né? A ideia teórica do projeto era que algumas instituições, algumas escolas, né? Se capacitassem a dar ensinos técnicos. Então, eles pegaram determinadas escolas e propuseram que elas tivessem ensino técnico. Para quê? Para ter uma oferta maior disso. E dentro disso, eles criaram o que eles chamam de... Uma linha disso que é para pessoas realmente de baixa renda, inclusive pessoas que estão desempregadas, com auxílio desemprego, com auxílio desemprego e Bolsa Família, que já é para trabalhadores mesmo, para fazerem cursos mais rápidos, mas para se capacitar no mercado. Para se reposicionar. Reposicionar ao mercado. Perfeito, perfeito. Ok, vamos lá. Eu vou para o nosso intervalo e a gente volta aí para os nossos comentários finais, tá bom? Aqui. Vamos lá. Isso aí, gente. Papo bom aqui, trazendo para você uma opção de mercado, um olhar diferenciado para gerar um entendimento, né? Quando a gente conversa, quando a gente reflete, a gente pode transformar mentes e opiniões. E a gente quer mostrar para você que existe um mercado aí que ele é, precisa de técnicos, né? E que quantas vezes a gente tem preconceitos com relação aos cursos técnicos. Eles são, de fato, uma excelente opção, tanto de formação profissional, né? De carreira, quanto de realização pessoal. De você fazer aquilo que você gosta e conseguir ganhar dinheiro, sim, com aquilo que você gosta. Vocês até tinham comentado aqui já nessa questão, muitas vezes as pessoas escolhem cursos, né? Por que esse dá dinheiro, por que aquele dá dinheiro, por que não sei o que. Mas, na verdade, o que dá dinheiro é o bom profissional, né? O bom profissional. A pessoa, quando trabalha bacana, ela acaba deslanchando e tendo satisfação naquilo que faz, né? Se ela está só correndo atrás do dinheiro, ela acaba esbarrando aí no dia a dia. Se a pessoa tem uma boa postura e comprometimento e gosta do que faz, fechou, né? A busca pelo dinheiro é uma consequência, ela vai ter isso também, né? Mas, assim, o primordial é a pessoa realmente levar aquilo a sério, focar, um dia atrás do outro, ela vai conseguir, né? É, eu acho que o jovem tem que pensar mesmo, assim, qualquer um que vai entrar no mercado de trabalho, né? É um terço da sua vida, né, Celeste? É muita coisa. Você pode até fazer o que não gosta por um tempo, só que você não pode fazer isso por todo o tempo. Então, o que ela falou, muito com propriedade, assim, é comprometimento, né? Então, como ter comprometimento numa coisa que não te deixa feliz? Você consegue isso por um tempo, mas você não consegue isso. Aí você começa a ter outros tipos de problemas, né? Você começa a transferir aquilo para outros segmentos da sua vida e, é claro, você não consegue se destacar, porque você espera aquela hora passar. Você não consegue dar o seu melhor naquele tempo que você está ali, né? Não tem qualidade de vida também. E aí é percebido, né? No ambiente corporativo isso é percebido. Isso é para qualquer escolha profissional. Pode ser do técnico, ensino superior, enfim, está valendo para todos eles, né? Verdade, verdade. Muito bem, a gente chegando aqui, caminhando para o final do programa. E se a gente pudesse aqui ter, vocês são consultoras, coaches, né? E tal, e o pessoal está aí, né? Ouvindo a gente e conselho dos profissionais agora no fechamento do nosso programa com relação a cursos técnicos como uma opção de vida e de carreira, né? A gente já falou aqui esse tempo todo, mas o resumão de vocês... É... Pode falar. Pode falar. É... Pode falar. Na realidade, assim, eu aconselharia, assim, muitos pais devem estar assistindo, né? E eu acho que é um momento, assim, de pegar na mão mesmo, né? Então, assim, às vezes o que ela falou mesmo, às vezes os próprios pais têm esse preconceito, né? Então, é uma opção, é uma opção válida, é uma opção válida tanto para o seu filho já fazer alguma escolha que ele vai validar depois numa universidade, quanto para ele entrar no mercado de trabalho, gerar renda, gerar renda é muito bom. Quanto mais cedo a gente se capacita, quanto mais cedo produtivo a gente está, eu acho que isso só forma caráter, forma tudo. E também, acho que a pessoa tem que acreditar no ensino técnico. Os professores que estão lá por trás, eles têm doutorado sim, têm mestrado sim, eles são especialistas naquilo. Então, assim, não são qualquer pessoa que está ali dando esse ensinamento, não é qualquer pessoa. Há uma seleção muito boa em cima da escolha dos profissionais. E lembrar que fora do Brasil, por exemplo, na Alemanha, mais de 50% dos estudantes fazem curso técnico. Então, assim, por que não essa opção? Por que não? Na Alemanha, eles têm um sistema, eu acredito que ainda é assim, mas é um sistema em que depois do ensino médio, por exemplo, ali mesmo o aluno já é avaliado, o que seria uma proposta do Brasil, mas não tão firme assim. E aí, em função do perfil desse aluno, ou ele vai para a universidade, ou ele vai para o curso técnico, para uma formação técnica. E qualquer dos dois caminhos, ele pode ser tão brilhante quanto. Tão brilhante. Tomara que a gente consiga ter esse olhar também aqui para o Brasil. Só para concluir com relação à família, que eu acho interessante, é que a família faça essa pesquisa junto com os filhos. Perfeito. E essa busca que vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu acredito que para o futuro só vai valer a pena mesmo. É isso aí. Então, todo o processo de mudança de mercado, inclusive, ele começa com dentro de casa, na confiança dos próprios pais, na confiança dos jovens também, nessa opção de cursos técnicos aí como carreira. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Obrigada, Celeste. Sempre um prazer. Isso aí. Obrigada a você. A nossa dica está dada, agora é com você. E a gente termina o programa com o Vaguinho, que canta boa música para a gente. Tá bom? Paz. 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 Vou entregar a minha vida nas mãos. Nas mãos de Deus. Vou apresentar a minha família nas mãos de Deus. Entrega isso aí também, vai. Vou entregar a minha vida nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Vou apresentar a minha família nas mãos de Deus. Os meus sonhos, meus projetos, os meus planos nas mãos de Deus. 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 Vou entregar a minha vida nas mãos de Deus. Apresentar a minha família nas mãos de Deus. Apresentar a minha família nas mãos de Deus.